E aí em 2016 eu comecei uma terapia com a Vista Priscila e um dos primeiros atendimentos ela já me deu um desafio. Fábio, você tem um buraco dentro de você e você precisa descobrir a sua história, descobrir quem é seu pai, de onde que você veio e tentar de alguma forma fazer com que esse vazio seu seja trabalhado, seja preenchido. Lá no comecinho, quando eu me casei em 2010, no começo do meu casamento foi muito difícil, eu tive muitas crises no meu casamento com meu marido. Pela falta de paternidade eu cobrava muitas coisas do meu marido e fui para algumas terapias com algumas psicólogas e algumas delas não deram conta da gente. Então foi em 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, quando foi em 2016 o Bispo Lucas falou assim, não gente, pelo amor de Deus, ninguém está dando conta de vocês, vou fazer um desafio para vocês, vocês vão fazer agora terapia com a Vista Priscila e ela vai ter que dar um jeito em vocês. E aí em 2016 eu comecei uma terapia com a Vista Priscila e um dos primeiros atendimentos ela já me deu um desafio, Fabi, você tem um buraco dentro de você e você precisa descobrir a sua história, descobrir quem é seu pai, de onde que você veio e tentar de alguma forma fazer com que esse vazio seu seja trabalhado, seja preenchido. E em 2016 eu fui atrás do meu pai que eu não conhecia, de jeito nenhum, nunca tive contato, não sabia o nome, não sabia onde morava, eu não sabia nada a respeito dele. Eu compartilhei com uma das minhas tias, porque ela era da mesma cidade, eles eram de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul e se conheciam, todo mundo se conhece na cidade, eu fui atrás dessa minha tia, para saber se ela tinha alguma informação, para saber se ela podia me passar alguma coisa. E ela falou assim, vou atrás, ver se eu consigo alguma coisa, mas não tive sucesso na minha missão, digamos assim. A minha tia de 2016, que eu compartilhei com ela, me ligou, na sexta-feira santa, há um ano atrás, e falou, Fabi, eu estava aqui colocando as minhas agendas em ordem, e lembra lá em 2016, quando você pediu para eu descobrir o nome do seu pai, que era parente, que tal, que a gente podia descobrir? Eu descobri um dia o sobrenome dele, anotei numa agenda e não sabia onde eu tinha anotado. E eu tirei o feriado para colocar as coisas em ordem, porque, você sabe como é que são as senhorinhas, né? Elas gostam de papel, agenda, né? E ela falou, eu estou colocando aqui meus telefones em dia, e achei o nome e o sobrenome do seu pai. Meu Deus! Você quer anotar? E eu falei, pelo amor de Deus, me passa esse nome agora. Anotei o nome e o sobrenome, agradeci e desliguei o telefone. Eu pensei, será que eu quero mesmo ir atrás? 36 anos, nunca veio atrás de mim, nunca quis saber. Falou que não ia ajudar a minha mãe, na época que ela soube que ela ficou grávida. Parece que nunca fez muita questão, e agora eu vou cutucar isso, mas ao mesmo tempo vinha um sentimento assim, poxa, mas isso está atrapalhando o seu crescimento. Você já foi desafiada pela segunda vez, e assim, do nada o telefone chegou na sua mão, isso é mover de Deus, você precisa fazer alguma coisa. E aí eu tomei coragem, e aí eu fui stalkeando, 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 e fui vendo que tinha ligação. Isso tudo no ano passado? Isso tudo no ano passado, em março, março, abril do ano passado. No início de um lockdown? No inicinho da pandemia. E... E eu fiquei assim, um mix de emoções, um mix de emoções muito forte. E agora, eu descobri quem é. O que que eu vou fazer? Mando mensagem. Mando mensagem, ligo, aviso que estou chegando, o que que eu vou fazer? E aí eu tomei coragem, eu lembro que eu fiquei muito nervosa, e eu tomei coragem. E mandei uma mensagem por ali mesmo. Oi, tudo bom? Meu nome é Fabiana, eu gostaria muito de conversar com você. Esse é o número do meu WhatsApp, meu celular. Se você puder entrar em contato comigo, eu preciso muito falar com você. Meu Deus, professora. E aí... Eu... Fiquei muito ansiosa. E durante muitos dias, a resposta não veio. Jesus, e o que passava na sua cabeça nesse momento? E lá tava escrito, visto. Visualizou a mensagem. E eu falei, ele sabe quem eu sou, e não quer responder. E aí, um mix de emoções. Um mix de emoções muito forte. E eu falava assim, ele não vai querer saber quem eu sou, ele não vai querer me conhecer. Ele vai continuar me rejeitando. E... E eu lembro que isso mexeu muito com a minha estrutura. E eu fui ficando mal. Uma coisa que poderia me alegrar muito, mas eu fui assim... Pra um buraco. Porque você foi na expectativa de uma coisa, e durante aquele período teve outra completamente diferente. Eu tive uma expectativa muito alta de que ia ser maravilhoso. E não tinha resposta. E aquilo foi me angustiando durante muitos dias. E aí eu resolvi responder de novo. É... Você não vai me responder? Você não tá vendo que eu tô te mandando uma mensagem e tal? E aí veio a resposta. Quem é você? Meu Deus. Aí quando veio esse quem é você, parece que apertou um gatilho aqui em algum lugar dentro de mim. Não sei assim explicar muito bem gente, mas é um sentimento muito louco. Eram 36 anos de buraco, de vazio, sem saber quem eu era, sem saber de onde que eu vim, sem saber nada. E de repente aquilo poderia estar ali na minha frente. Eu poderia também fechar essa porta e sem ter respostas que eu tanto queria. Só que foi muito mais forte do que eu. Então, quando ele perguntou quem é você... Porque imagina, quando alguém te adiciona no Facebook, o que você faz? Olhar as fotos e os amigos. A gente vê as fotos, os amigos em comum. A gente vai ver de onde que é essa pessoa. Por que que essa pessoa tá me adicionando? O que que ela tá querendo? De onde que é? E, cara, do nada, ele viu o sobrenome e falou assim, quem é você? Aí eu já fiquei assim, poxa, não é possível. Veio dúvida, veio medo, veio insegurança, veio aquele sentimento de rejeição lá do ventre da minha mãe. E parece que aquele mix de emoções que durante 36 anos eu coloquei debaixo do tapete, parece que alguém levantou o tapete e falou assim, vamos botar tudo pra fora agora. Caramba. Foi uma loucura, uma loucura. E quando ele perguntou quem é você, tudo que tava aqui dentro acumulado foi pra fora, assim, ó. E eu falei, eu tenho 50% de chance de ser sua filha, por que que você não me assumiu? Por que você nunca veio atrás de mim? Você não queria que eu nascesse? Você queria que minha mãe me abortasse? E aí eu fui assim, ó, tá, 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 metralhando, metralhando. Aquilo tudo que tava acumulado, ai, voltei pra fora. E aí, com isso, veio uma resposta imediatamente, né? Tava online e respondeu. Olha, eu não sou uma má pessoa, eu conheço a sua mãe, eu sei que você é. Realmente pode haver uma possibilidade muito grande de ser o seu pai, mas se eu for seu pai, eu vou te registrar, fica tranquila. Eu não sou uma má pessoa, eu não sei o que que te disseram de mim, mas eu te quero bem, eu quero bem a sua mãe, vamos conversar e tal. E aí, eu já tava ali no gatilho, e aí eu falei assim, então, quando é que você pode vir aqui ou quando é que eu posso ir aí fazer o teste de DNA? Bem, na lata. Sempre muito assim, porque eu acho que eu esperei tantos anos, né, convivendo com esse vazio, que quando eu tive a oportunidade, eu agarrei ela com tudo que eu tinha. Então, eu fui pra cima com tudo que eu tinha. E aí, ele ficou muitos, muitos, muitas semanas sem me responder. E aí, eu voltei pra bispo Priscila, pro bispo Lucas, e a bispo sempre falou assim, Fabi, você vai ter que ir lá, fazer o seu teste de DNA, pra saber, né, se realmente ele é o seu pai, pra descobrir a sua história, a sua origem, o que você veio, pra resolver essas coisas dentro de você. E, mas, coloca as suas expectativas mais pra baixo. Não gere uma expectativa grande, que ele vai te abraçar, que ele vai te amar, que ele vai ser um paizão que você sempre esperou, porque pode acontecer totalmente o oposto. Então, vai bem com o pé no chão. E aí, ele ficou muitas semanas sem me responder, e eu fico tucando. Oi, tudo bom? A gente pode marcar, a gente pode se ver, a gente pode resolver essa situação. E ele respondia, oi, tudo bem? E ficava semanas sem responder. Meu Deus! E aí, eu voltava e perguntava, você pode vir, eu posso ir aí e tal. Oi, tudo bem? Ficava sem responder. Não, sem responder. E aí, chegou um momento que, isso me abalou muito emocionalmente, eu travei. Travei ao ponto de não conseguir marcar um dentista, marcar um médico que eu estava precisando. Até porque, no contexto de tudo isso que você estava passando, o mundo estava de cabeça pra baixo. O mundo de cabeça pra baixo, a pandemia rolando, todo mundo maluco. E eu, além da maluquice toda do lockdown, da maluquice toda da pandemia, ainda tinha que absorver tudo isso que estava acontecendo comigo, lidar com todo esse mix de emoções. Então, ele não me responder, não ter essa troca, me abalou profundamente nas minhas emoções. Eu fiquei travada, fiquei muitas semanas paralisada, ao ponto do meu marido acordar de madrugada e me ver, assim, sentada no sofá, olhando pra janela. E teve um dia que ele falou assim, Fabiana, teve um dia que eu sentei do seu lado, eu fiquei 40 minutos do seu lado e você não percebeu que eu estava do seu lado. No meio do lockdown, aquela loucura toda, esse mix de emoções, acordando de madrugada, uma das filhas dele me procurou. Ele tem três filhas, são todas mais novas do que eu. E duas das filhas dele me procuraram e querendo saber, né, talvez a minha intenção de depois de 36 anos, por que que agora? E tal. E eu falei, então, a primeira pista que eu tive, eu agarrei. E por que agora? Porque só agora eu tive uma oportunidade. Esse foi o momento que Deus escolheu pra me tratar, pra me curar, pra me restaurar. E eu tô querendo ir com tudo. E elas falaram pra mim, olha, eu te entendo, eu me coloco no seu lugar. E uma das três filhas se conectou muito comigo. E ela falou assim, pode vir. E eu sempre nesse processo, desde quando eu marquei a passagem de ônibus pra ir, e desde chegando lá e até avistar, eu senti muita paz no meu coração. Então eu acho que o Espírito Santo tava ali o tempo todo falando comigo, vai tranquila, que é um tiro só e o tiro é certeiro, vai dar certo. Então quando a gente se encontrou, não foi aquela coisa de novela, de chororô, nada disso. Oi, tudo bom? Um apertozinho de mão. E tal. Como é que foi a viagem? Como é que é Brasília? E tal. E como é que tá o lockdown? Sabe assim? Aquela conversa que às vezes ficava aquele silêncio, assim, meio desconfortável. mas aí a gente pediu pizza, comemos pizza, e foi tranquilo, foi tranquilo. E aí no outro dia a gente marcou pra fazer o exame, fiz o exame, e aí o exame só ia sair o resultado 21 dias depois. E aí a gente tinha marcado seis dias de viagem. Então eu tava no segundo dia de viagem, ainda tinham quatro dias. E o que a gente ia fazer? Aí essa minha irmã conectou muito com a gente, me chamava pra sair, a gente fez vários passeios, eu conheci a cidade. Ele fez um jantar pra gente, a gente foi na casa dele. A esposa dele me recebeu super bem, a família dele, sabe assim, tudo que eu, eu não vou mentir não, eu criei uma história na minha cabeça. Qual era essa história? A história que eu criei na minha cabeça que era assim, ai você não vale nada, você veio atrás de herança, você veio, depois de 36 anos, você tá querendo alguma coisa. Eu imaginei na minha cabeça alguém me xingando, alguém achando que eu tava fazendo alguma coisa por maldade, não sei. Mas Deus me surpreendeu nos detalhes, sabe? A gente foi acolhida, eu descobri que eu tinha parentes lá, eu descobri que eu tenho parentes que são pastores de igreja, eu descobri que a fazenda de um dos, do meu avô, por parte de mãe, depois que ele faleceu, virou uma clínica de reabilitação. Eu fui descobrir a origem da minha família, tanto da parte da minha mãe, algumas coisas, algumas histórias que eu não conhecia, como também a parte do meu pai. e ele me recebeu super bem, a família dele me recebeu super bem, e eu voltei dessa viagem com uma chave virada na minha vida. Quando começou essa história, parecia que tinham levantado um tapete e falaram assim, vamos varrer? Só que normalmente, a gente quer levantar o tapete e tirar uma sujeirinha e voltar com o tapete para o lugar, porque a gente não quer tocar em algumas coisas. Dói, né? Porque dói. Dói muito, a gente não tem estrutura, a gente não sabe lidar muito com essas coisas. Então, eu decidi, quando eu voltei dessa viagem, que foi maravilhosa, que Deus me surpreendeu, que eu fui bem recebida, que eu fui acolhida, eu resolvi arrancar o tapete. E eu fiz um pacto com Deus, eu falei, Deus, eu não quero mais tapete na minha vida, eu quero ter tudo limpo, tudo claro, tudo transformado, tudo sem resquícios, sem pendências. Eu quero estar leve, eu quero me sentir completamente livre, eu não quero nada me amarrando, me prendendo. E aí passaram-se uns dias, no começo desse ano, que eu fui em dezembro de 2020, aí 21 dias depois, no começo de janeiro, eu tive a resposta do teste de DNA, 99,9% da paternidade confirmada. Nossa! E aí, quem me deu a notícia? Ele me ligou, em vídeo, já me chamando, Oi, filha, tudo bom? E eu falei, nossa! esse momento foi o auge da minha vida, assim, porque eu acho que a minha vida toda, eu queria ouvir essa palavra, eu queria ouvir, Oi, filha, aqui é o seu pai. Depois que o teste saiu, eu conversando com o meu marido, que veio aquele alívio, assim, eu tenho pai, eu tenho pai, e essa, parece que uma mágica, foi um pozinho de mágica, foi jogado em cima de mim, eu falei pra ele, olha que é o meu marido, eu acho que se tudo isso tivesse acontecido no começo do nosso casamento, que a gente já tinha tantas crises, a gente já tinha tantos problemas, se eu tivesse descoberto isso antes, eu acho que o meu casamento não iria sustentar, não iria sobreviver, porque foram crises muito fortes, de madrugada acordada, de muitas emoções, de muita dor, a dor da rejeição é muito forte, e eu falei, é o tempo de Deus, o tempo de Deus é perfeito, Nesse momento, eu queria orar por você, você que tem problema com paternidade, você que tem problema com a sua identidade, as crises que você tem dentro de você, por que eu sou assim, por que eu não tenho uma referência, por que eu não consigo ser uma referência, por que existe esse vazio dentro de mim, por que o meu relacionamento com Deus é tão difícil, tão pesado, por que o amor de Deus não consegue impactar o meu interior, eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento, Senhor, meu Deus, eu quero orar por todas essas pessoas, que tem problema com a sua paternidade, por algum momento da sua vida, ou por que ela não conheceu, ou por que ela rompeu esse relacionamento, Senhor, que essa paternidade possa ser restaurada nesse momento, nós sabemos a dor que é, Senhor, ser rejeitado, não ter esse vazio preenchido, não ter essa resposta de tantas crises, de tantos questionamentos dentro de nós, Senhor, abençoa, transforma, Senhor Deus, o interior de cada um dos meus irmãos que estão assistindo agora, que eles possam ser restaurados, assim como um dia eu descobri o amor de Deus e eu coloquei essa tatuagem em mim, eu descobri o amor de Deus, eu quero dizer pra você, não é um pai que vai suprir as suas necessidades, o amor da cruz pode suprir você, o amor que Jesus derramou naquela cruz pode te suprir, pode te curar, pode te transformar, pode restaurar o seu interior e eu quero desejar pra você que ainda nessa pandemia, nessa loucura que nós estamos vivendo, ainda é tempo de Deus na sua vida pra você ser restaurado em nome de Jesus, amém.